Santos! Santos! Goooool! Agora quem dá bola é o Santos. O Santos é o novo campeão. E aí, torcedor cientista, sextou com S de Santos Futebol Clube. E estamos na quinta colocação do Campeonato Brasileiro. Eu sei que é cedo, tem muita rodada pela frente, mas para um time que muitas pessoas estavam colocando como postulante a sair da zona de rebaixamento, a brigar contra o rebaixamento, são vitórias importantes, pontos importantes que o Santos vem conseguindo juntar para que no decorrer do campeonato tenha mais tranquilidade. Então é importantíssimo vencer, é importantíssimo pontuar, principalmente agora, que os clubes estão alternando. Tem clube que às vezes está vencendo, depois ele acaba perdendo, depois ele acaba empatando. Então é um momento importantíssimo da gente conquistar pontos. Para lá na frente a gente não... Puts, podia ter vencido o Sport, putz, podia ter vencido o Atlético Paranaense. Então é o momento de vencer, é agora. E vamos para alguns números do Marinho, que é o principal nome do Santos até o momento no Campeonato Brasileiro. O Marinho que acabou se machucando logo de cara na estreia do Campeonato Paulista contra o Bragantino, teve aquela fratura no pé esquerdo, demorou muito tempo para se recuperar. Durante essa paralisação do futebol, continuou se tratando, se cuidando e voltou muito bem. Voltou jogando muito a bola, o mini-míssel ali apuradíssimo, né? A mira apurada, com direção certa no gol, assistência também. É um jogador que mais sofre falta na equipe do Santos. E por que ele sofre mais falta? Porque é um dos jogadores mais participativos durante a partida. Então quando você é participativo e você oferece risco ao seu adversário, porque os adversários sabem da qualidade do Marinho, é isso que acontece, né? Ele acaba sofrendo bastante falta. Vamos a alguns números que eu separei aqui do Marinho no Campeonato Brasileiro, né? Nesse comecinho. 4 jogos, 3 gols e 2 assistências. Para vocês terem noção, todos os gols que o Santos marcou até o momento no Campeonato Brasileiro tiveram a participação do Marinho, ou com gol, ou sendo gol, né? Ou com assistência. Extremamente participativo e importante para essa equipe do Santos. O Marinho, lembro você, se você não se lembra, ele chegou no Santos para substituir o Rodrigo, né? Quando o Rodrigo vai para o Real Madrid, o Santos precisava de um jogador para ocupar ali a vaga do Marinho. Óbvio que são características diferentes, mas ele veio com essa responsabilidade. E, naquela época, foi uma troca com o Grêmio que foi muito polêmica. Tem uma parte da torcida do Santos que idolatra o David Braz. Tem outra parte da torcida do Santos que não quer nem ver o David Braz pintado de ouro. Eu não sei de que lado você está, mas a parte que gostava do David Braz, né? Ele não era mais titular do Santos, tinha até sido emprestado para o futebol russo e turco. Mas, quando ele volta para o Santos, o Santos decide emprestá-lo ao Grêmio mais 4 milhões pelo Marinho. Então, o Marinho, que era a reserva do Grêmio, chegou ao Santos. E, como eu falei, teve alguns torcedores que, putz, não é uma boa ideia isso, né? Qual é a chance disso dar certo? E deu muito certo. Ano passado, com o São Paulo, ele foi um dos principais nomes do Santos, né? Junto com o Soteudo e com o Sanches. E esse ano, com o Sanches e o Soteudo um pouco abaixo do que a gente espera deles, ele vem sendo o grande destaque, os números provam isso. Se você assiste os jogos do Santos, você também enxerga que ele é um dos jogadores mais participativos e assertivos do Santos. Isso é muito importante. Não é à toa que o Santos está na quinta colocação do Campeonato Brasileiro. E podemos, né? Cada vez mais crescendo. O céu é o limite para a gente. Agora eu empolguei. Agora eu empolguei. E outra coisa, né? Além desses números bons do Marinho, também gostaria de ressaltar a mudança de postura do Marinho. Quando ele apareceu para o futebol brasileiro, quando ele estava lá no Ceará, né? Ele apareceu com aquela entrevista que viralizou. Várias pessoas utilizando aquela entrevista para fazer meme, brincadeira, enfim. É um jogador engraçado. Nas redes sociais mesmo, ele brinca bastante. Só que, às vezes, ele fala que as pessoas não levam ele a sério. E ele tem um papel muito importante nesse elenco do Santos como liderança. Quando ele vai a público e fala sobre atraso de salários, há quem concorde com isso, há quem não concorde com isso, mas eu vejo um exemplo de liderança principalmente com os demais jogadores da equipe do Santos. O Santos cobrou, o presidente cobrou a diretoria dos atrasados. E o Santos teve que, né, mexer os seus pauzinhos ali para conseguir pagar os jogadores naquele momento. Tudo bem que agora ainda não estamos com tudo 100% resolvido, né? Mas acho que é importante o jogador se posicionar também com assuntos relacionados aos bastidores. Não só o que acontece dentro de campo. Acho importantíssimo isso. E também o Cuca vem... O Cuca mesmo valorizou essa questão do Marinho, essa fase que o Marinho vem vivendo, a questão da liderança, né? Então, tudo isso que eu estou falando, o Cuca também disse, e eu vou ler aqui as aspas do Cuca, ontem, após essa vitória diante do esporte. O Cuca disse o seguinte, Não sou só eu que vejo, todos veem isso. Marinho é um dos maiores hoje no Brasil. Ele assume um papel dentro do elenco de liderança. Não sei se ele tinha isso nos outros clubes. Sempre vimos o Marinho com muita brincadeira, zoação em cima dele. Hoje vemos responsabilidade e exemplo para os demais. Isso é gostoso. Parabéns para ele. Isso vai de encontro à declaração do Marinho quando ele se refere aos meninos que estão subindo, né, que subiram da base para o profissional e dos jogadores que precisam ter engajamento quando veste a camisa do Santos. Ele disse o seguinte, o Marinho. A gente sabe a camisa que veste, camisa pesada. Temos um grupo em que a maioria é molecada e precisamos de todos eles. Estamos dando conta do recado. Não precisamos de jogador de nome. Precisamos de jogador engajado. O Cuca está dando confiança aos meninos. Então, é importante, como eu falei, um dos principais jogadores do Santos, num momento, dar uma declaração dessa também apoiando os meninos da base. Porque é muito fácil jogador, treinador, ir para a imprensa e falar olha, eu preciso de tantos reforços porque senão não vai dar certo, a gente vai cair se não tiver esses reforços. É muito fácil. É muito cômodo. Mas a partir do momento que o jogador também apoia esses meninos, dá uma confiança também. Pô, imagina alguém que acabou de subir da base vendo o Marinho, que é um dos principais nomes, uma das principais lideranças do Santos, dando essa moral toda depois de uma vitória do Santos importantíssima fora de casa contra o Sport. Então, assim, há de se valorizar esse momento que o Marinho vive, tanto dentro de campo como fora de campo. Respeito muito o Marinho e tenho uma grande admiração por ele. Acho que é um dos jogadores que eu mais me sinto representada, principalmente quando eu vejo ele em campo. É um jogador que se cobra demais. Se você já assistiu o Marinho, o Santos, ao vivo, no estádio, você sabe do que eu estou falando. Ele, quando erra, ele se cobra. Quando ele acerta, ele vibra muito. Então, é gostoso ter um jogador assim no elenco. Espero que contagie os demais. E vamos falar rapidinho aqui, teremos um vídeo amanhã só para isso, mas vamos falar aqui, dar uma pincelada sobre isso, sobre Santos e Palmeiras, domingo no Morumbi, né? Porque não teremos o jogo no Allianz Parque, terá um evento lá da Champions, mas pode ser que teremos João Paulo como titular. O Vladimir segue com um problema lá no pé e devemos ter João Paulo como titular. Acho que, por meritocracia, João Paulo deveria ser titular, mas parece que ele vai ser mais por conta desse problema do Vladimir, que ele ainda está sentindo alguns problemas desde esse jogo contra o Atlético Paranaense. E também temos a dúvida na zaga se será mantido o Alisson, que não comprometeu no último jogo contra o Sport, mas convenhamos que a qualidade técnica de Sport e Palmeiras, mesmo o Palmeiras não estando naquela fase, é maior. Então, não sei se eu colocaria o Alisson ou se eu colocaria o Alex. Eu, particularmente, prefiro o Alex na zaga e no meio campo Alisson ou Jobson. Eu prefiro o Jobson, mas ele deve sim manter o Alisson na equipe titular. Ou na zaga ou lá no meio campo. Vamos ver o que o Kuka vai fazer. Mas, em tese, teremos João Paulo, Pará, Alisson ou Alex, Lua Pérez e Felipe Jonata, Alisson ou Jobson, Diego Pituca e Sanches, Marinho Soteudo e Caio Jorge. Essa deve ser a provável escalação do Santos para enfrentar o Palmeiras. Deixa o seu like, se inscreve no canal e amanhã teremos um vídeo mais completinho sobre esses Santos e Palmeiras, provável escalação. Provável escalação acabamos de dar, mas amanhã tem mais um treinamento, daí a gente consegue falar com mais propriedade sobre o assunto. É isso. Aproveitem a sexta-feira em casa, pelo amor de Deus. E é isso. Um grande abraço para vocês. Tchau. Tchau.